Olá galerinha, tudo bem com você? Espero que sim! No vídeo de hoje vou estar fazendo para você uma mistura lavagem seco. Vamos lá? Então nós vamos utilizar 1 litro de água, 100 ml de detergente e 100 ml de água oxigenada e meia xícara de álcool. Vamos lá gente? Então eu coloquei 100 ml de detergente, viu gente? 100 ml tem que ser detergente de coco, viu? Agora vamos colocar o bicarbonato 100 ml para lavagem a seco. 100 ml e também vamos estar colocando meia xícara de álcool. Então vamos lá galerinha, vou chegar mais para cá, vou pegar aquela misturinha que eu fiz, vou fazer assim ó, com borrifador, né? Ó, misturinha é incrível gente, ó, vamos fazer assim ó, vira, vira, é que eu estou segurando. Vou pegar esse pano branco. Vou pegar esse pano branco para mostrar para você que isso funciona, viu gente? Vamos colocar aqui ó, e vamos fazer assim ó, vou ter que segurar a cadeira. Ó, olha aqui gente, olha que limpinho que ficou, né? Tá vendo ó, olha aqui. Olha aqui, que sujeira, olha a diferença né, ó, olha a diferença desse daqui ó, olha como que mudou, não mudou? Então vamos fazer esse daqui também. Gente, faça isso que isso funciona mesmo. Olha aqui ó, olha aqui ó. Olha aqui, esse daqui ó, olha a diferença ó. Olha, deixa pra vocês ver. Olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, olha aqui ó, eu vou pegar o outro pano ó, olha aqui ó, vou pegar esse outro pano ó, esse, tem outro limpo, vou estar passando aqui para vocês verem ó. Olha pra vocês verem Ó Como que funciona mesmo, gente Olha aqui pra vocês verem Viu, gente? Ó Olha aqui Gente Eu gastei em torno De vinte reais Se vocês for pagar Alguma pessoa pra lavar a seco O máximo Cento e cinquenta, gente Faça, economiza Olha aqui pra vocês verem Olha as duas cadeiras Então, galerinha Se vocês gostou Se inscreva e deixa aquele like Tchau, até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau